Para estes rolinhos de frango começamos pelo recheio. Primeiro escaldamos 150 gramas de espinafres e depois pomos a escorrer. A seguir esvarelamos meio roqueijão para uma taça e temperamos com sal e pimenta. Juntamos os espinafres picados grosseiramente e mais umas nozes também picadas. Acrescentamos um fio de azeite e misturamos tudo. Entretanto vamos abrir dois peitos de frango em borboleta, sem cortar até ao fim. Agora pomos outra folha de papel vegetal por cima e vamos-lhes dar uma pancadinha. Está na hora de rechear. Dividimos a mistura sobre os bifes, deixamos uma margem nas laterais, enrolamos e fechamos com palitos ou fio de cozinha. Untamos um tabuleiro com azeite, pomos lá os rolinhos e levamos ao forno por 30 minutos. Enquanto eles estão no bem bom, fazemos uma salada de agrião. Tiramos os talos mais rígidos, juntamos um fio de azeite, um sepaste de vinagre, um pouquinho de sal. Vou pôr um queijinho por cima. Tiramos os rolinhos do forno e está pronto a servir com a salada bem mexida. Saudável, simples e bom. Tchau. Tchau.